Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é cozinhando comigo, preparando o almocinho de hoje comigo E o que eu vou preparar é uma carne de panela que todo mundo conhece como vaca tolada Principalmente aqui em Minas, né? E eu vou mostrar pra vocês como é o que eu faço, espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar os sininhos das notificações e... Bom meninas, primeiro eu começo picando todo o alho Tudo que eu preciso, né? Uma cabecinha de alho, que é importante pra poder temperar a carne, temperar o arroz, temperar a couve, tudo que eu vou usar Então eu começo picando uma cabecinha de alho, como vocês estão vendo Agora eu pego esse negocinho aí gente, que eu comprei que é maravilhoso mesmo Que é triturador de alho, né? Manual E você coloca o alho e vai girando até triturar todo o alho Esse negócio gente, é mágico, é maravilhoso Quem não tem, comprem Eu comprei o meu por R$5,99 na revista da Avon Mas eu já vi também em lojinhas de utilidades domésticas também, tá? Então eu faço isso, trituro todo o alho Agora eu pego uma cebola média e começo a descascar ela, pra depois picar ela também Ela vai ser utilizada pra poder temperar a nossa carne também, pra deixar aquele gostinho gostosinho Eu amo cebola na carne e algum tipo de arroz também eu gosto de colocar Pra mim cebola é vida Bom, amores, agora eu começo a temperar minha carne A carne que eu vou dar pra fazer a carne de panela é o assém, tá bom? Eu uso músculo também Primeiro eu coloco um pouquinho de sal Aí eu coloco alho trituradinho, pra dar aquele gostinho bem gostoso Quem quiser também pode colocar até cebola também Mas eu prefiro colocar ela pra fritar na panela mesmo, mas é opcional Agora eu venho pegando todos os meus temperos que eu uso na carne Gente, eu sou a louca do tempero, eu já disse pra vocês, eu gosto muito mesmo Então eu pego todos os temperos que eu quero usar pra carne ficar com aquele gostinho maravilhoso Sem contar que esses temperos, gente, são super naturais, super bons, tá? Eu começo utilizando o açafrão Eu pego só um pouquinho mesmo, só pra poder dar um cheiro, um gosto e uma corzinha também Agora eu venho com salsa Salsa também não pode faltar, eu acho que dá um gostinho super gostoso mesmo na comida Ervas finas Gente, quem nunca usou, usem e depois me contem, tá bom? Porque é maravilhoso, eu amo Agora eu coloco um pouquinho de pimenta do reino pra dar uma pimentadinha Eu preciso comprar pimenta calabrança também, porque eu sou apaixonada Gosto muito E por fim eu coloco corante, que aí já vai dar aquele amareladinho, envermelhadinho, tá? Então eu coloco corante, tá? Esse corante meu também que eu uso é caseiro, eu só uso corante caseiro E com as mãos higienizadas, vocês podem esfregar a carne todinha Pra poder pegar todos os temperos possíveis, tá? Então é isso que eu tô fazendo aí agora Láu as minhas mãos E agora a gente já começa todo o processo, né? Da nossa vaca tolada E eu vou mostrar pra vocês agora Agora eu começo pegando o óleo, colocando na panela de pressão Não coloco muito óleo, só um pouquinho mesmo Agora eu vou vir com a cebola e o alho, tá? Joga ela toda aí Pra poder ficar fritinho e dar um gostinho bem gostoso E aí eu mexo um pouquinho Deixo ela pegar tempero, né? Que ele dá aquela fritadinha E é isso que faz Agora eu venho colocando a carne também Joga a carne todinha aí Toma misturada nela Pra a cebola pegar bem na carne e tudo mais Eu gosto bastante dessa carne Porque ela é bem macia, sabe? Então eu mexo bem Agora eu pego a minha mandioca Ou macaxeira Não sei como é que vocês dizem por aí A minha macaxeira Eu já congelo ela limpa Higienizada, tudo bonitinho Então eu só jogo ela aí mesmo Na panela de pressão Como vocês estão vendo Depois eu mexo E acrescento sal Porque a mandioca está sem sal, gente Então eu coloco mais um pouquinho de sal Pra eu poder dar aquele chunk, sabe? Então é bem gostoso Agora eu coloco a água Até tampar toda a carne E a... Toda a carne, né? E aí eu mexo mais um pouquinho Que é agora que eu vou acrescentar realmente o sal Né? Eu coloco só um pouquinho mesmo Como vocês vão ver aí E depois eu venho já tampando a panela E aí, gente Eu deixo de 30 a 40 minutos Depois que a pressão pega Mas, nesse dia aí É... Eu coloquei a nossa carne Nossa panela de pressão Na... Na boca do meio Aonde que tem mais chamas E tudo mais Então eu deixei só meia hora mesmo Porque... Ela é bem... Rápida, sabe? Porque também eu tenho que cozinhar rápido também Então foi assim que aconteceu Então a gente deixa aí por meia, 40 minutos Aí, gente O que aconteceu? Eu achei que eu estava gravando Eu fazendo o arroz E não estava gravando E aí já estava Já tinha posto a primeira água do arroz já E pronto E aí, gente Quando eu terminei de fazer o arroz Eu vi na geladeira Que tinha um pouco de arroz ainda Como eu estou mostrando para vocês Então esse arroz que eu fiz Ficou para outro dia Aí tem um restinho de couve Que tinha aqui E ainda estava quase ficando ruim Ainda dava para usar E aí eu peguei ela Piquei ela Quer dizer, ela já estava picada E aí eu coloquei para fritar ela Gente Eu coloco um pouquinho de azeite Igual vocês estão vendo aí E o alho Para poder dar aquele gostinho bem gostoso Sabe? Às vezes eu coloco manteiga também Que dá um gostinho maravilhoso Aí fica muito bom Eu coloco toda a minha couve E começo a mexer ela todinha Para ela não grudar E nem... Como é que fala? E nem... Queimar Eu coloco um pouquinho de sal também Não pode pôr muito sal Porque vocês sabem que fica muito salgado Então eu pôr só um pouquinho E aí como já está o gostinho do alho Fica mara Eu mexo até ver que está no ponto bom E desligo a panela Já desliguei as panelas todas Que estavam esquentando Do feijão A carne estava terminando de... Terminar, né? E aí eu terminei tudo bonitinho Igual vocês estão vendo aí agora O arroz que eu fiz Que eu não fiz nesse dia Eu deixei para outro dia Porque já tinha o restinho Não podemos desperdiçar alimento Estava novinho ainda Eu usei o outro, né? Só a burra aqui Que não tinha olhado na geladeira Agora eu pego um pouquinho De cebolinha que eu tinha Na geladeira E começo jogando ali Um pouquinho na carne Para ela dar um gostinho Ainda mais gostoso, né gente? Que eu amo É... E aí é isso E aí eu termino de finalizar tudo Finalizo o arroz, o feijão, a carne A couve também E aí fica tudo certinho Tudo prontinho E aí eu vou mostrar para vocês Já já O resultado final E aí está a nossa couve A nossa carne de panela Olha que delícia, gente Um feijãozinho Tinha bastante água Eu tinha que deixar Do fogo aqui ferver E o arroz que tinha Ainda na geladeira Bom, meninas E hoje foi esse vídeo Que eu preparei para vocês Para o nosso almocinho Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? E antes de mais nada Não esquece de deixar o like Tá bom? É bem importante Para o crescimento do nosso canal E até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau 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 Tchau